O investidor cansado com a locação e como é possível fazer negócios imobiliários que sejam vantajosos para você. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero te contar essa ideia que eu tive ao ter uma conversa com um amigo meu que também é investidor. O nome desse amigo é Newton e a partir do momento que ele ficou sabendo que eu estava voltando a gravar vídeos sobre investimentos em imóveis ele me contou a história de um amigo dele que conseguiu fazer um excelente negócio que foi meio sorte. E eu digo meio sorte porque esse amigo precisou fazer várias coisas antes para ele conseguir ter essa sorte. Mas basicamente eu quero te contar então a história da pessoa cansada com a locação. E aí eu vou tentar explicar essa ideia e explicar como que você faz excelentes negócios usando essa ideia. Perfeito, então antes de tudo eu preciso explicar que se você quiser fazer bons negócios no mercado imobiliário você vai precisar comprar o imóvel por menos do que o que ele realmente vale para você poder então mais tarde vender ele pelo valor de mercado. E aí normalmente o que eu ensino é que você precisa encontrar um vendedor motivado, alguém que tenha pressa em fazer a venda e é aqui que entra esse tal de investidor cansado com a locação. O investidor que está cansado com a locação ele é um investidor que ele está cansado, é bem simples. Então ele foi investir em imóveis e não deu certo o negócio dele. Ou talvez não tenha dado tão certo como ele gostaria. E aí vamos supor que ele comprou o imóvel, uma sala comercial e ele foi lá e reformou aquela sala comercial e ele teve dificuldades então para fazer essa reforma com os pedreiros, com a mão de obra e mais tarde daqui a pouco ele foi alugar essa sala comercial. E aí ele teve dificuldade com os inquilinos e isso aqui vale para qualquer tipo de obra e qualquer tipo de inquilino. Tem muitas dores de cabeça nessas duas partes de se montar um negócio imobiliário para a locação e o que acontece mesmo é que muitos investidores acabam se cansando desse processo. E aí eles têm aquele imóvel e eles querem se livrar desse imóvel o quanto antes. E é aqui que entra a história desse amigo do Newton, legal? Que ele me contou e eu vou te contar agora. Que explica bem essa ideia, exemplifica muito bem essa ideia de você encontrar então um investidor cansado com a locação ou cansado com o investimento que ele fez até o momento e ele quer se livrar o quanto antes. Vamos então contar a história. A história começa então com esse amigo do Newton comprando um terreno em um loteamento bom da cidade e construindo a sua casa própria. E aí ele fez uma construção muito boa. Ele pegou dinheiro financiado e ele foi lá e construiu a casa dele. Construiu a melhor casa que ele poderia ter construído. E eu não sei quanto tempo levou. E se não me engano aquela casa custou lá os seus 400, 500 mil para ser construída. Só que chegou um momento, alguns anos depois, que ele queria vender a casa. E ele colocou a casa à venda, digamos que por 800 mil reais. Eu te confesso que eu não sei os valores exatamente. Mas estava muito difícil de fazer essa venda. Por quê? Porque as pessoas atualmente não estão querendo gastar o seu dinheiro. E é um momento muito bom então para quem quer comprar um imóvel. Porque aí a pessoa que quer vender e tiver pressa na venda, ela vai ter que baixar o valor do imóvel o máximo possível. Mas esse amigo do Newton não queria baixar o valor da casa dele. Ele queria vender por aquele valor, porque ele também tinha a parte sentimental ali, né? De ter a casa própria e de estar se desfazendo da casa própria. Nem sempre é fácil isso. Mas aí, ele deixou lá na imobiliária para vender a casa. E passado um tempo, apareceu uma oportunidade imperdível para ele. E só para te explicar antes de eu te dizer essa oportunidade, e te explicar essa ideia do investidor cansado do investimento, eu tenho que explicar que esse amigo do Newton, ele é um mecânico. Ele tem uma mecânica. Na verdade, ele é um empresário que tem uma mecânica, na minha opinião. Mas podemos dizer que ele é um mecânico também. E ele tem ali a empresa dele estabelecida em um local que ele precisa alugar o ponto comercial. Ele precisa alugar o galpão. E pelo que o Newton me disse, ele pagava 6 mil reais por mês de locação nesse ponto comercial. Legal. E ele tinha então a casa própria dele, que ele já estava morando. E se não me engano, ele já tinha feito algum outro negócio no ramo imobiliário. Construindo casas de minadas e vendendo. Mas legal. Mas aí então, chegou essa oportunidade incrível. E que oportunidade foi essa? Foi bem simples. O cara que chegou, ele chegou e dizendo o seguinte. Cara, vamos fazer uma troca. Eu quero trocar a tua casa, que é muito boa, que está em uma região muito interessante. Que vale, digamos, 800 mil reais. E eu quero trocar isso por esse galpão. Ou por essa sala comercial bem grande. E em cima tem mais 4 kitchen apps. Legal. E o amigo do Newton olhou para aquilo, para aquela possibilidade. E ele falou o seguinte, ele pensou o seguinte. Caramba, nesse comércio aqui embaixo, que se não me engano era um restaurante antes. Ele tem pé direito bastante para eu colocar a minha mecânica. E eu poderia trazer, então, o meu negócio para esse local, sem precisar mais pagar o aluguel lá no antigo local. E em cima ainda ele ficaria com 4 kitchen apps. E sendo que duas já estavam locadas. E eu acho que dava para alugar lá por 700 reais por mês. Eu não sei bem os valores aqui, tá? Eu só quero explicar a ideia. Só que, esse prédio aqui, e essa casa aqui, se tu fosse olhar realmente os valores, era muito mais vantajoso. Esse aqui valia muito mais do que isso aqui, basicamente. Então esse aqui, digamos que valia 800 mil. E esse prédio comercial, mais as kitchen apps em cima, talvez valia 1 milhão e 200 mil. Ou seja, 400 mil a mais. Só que, qual que é o meu achômetro? Esse aqui é meu achômetro, minha opinião. Porque ninguém faria esse tipo de negócio por qualquer motivo. Então, é bem provável que esse cara aqui, ele seja um investidor, mas que ele já esteja cansado do negócio. Ele esteja afim de se livrar do imóvel. Ele não quer mais ter que lidar com o inquilino embaixo, dizendo que um restaurante, por exemplo, está dando problema. Talvez ele já teve vários inquilinos ali, que deram vários problemas, e ele está cansado do investimento. Talvez ele está cansado de alugar as 4 kitchen apps que estavam em cima, e ter pessoas vagando isso de tempos em tempos. E ele tem que ir lá e fazer uma reforma de novo, ou tem que ficar cobrando as pessoas. Então, talvez, esse motivo de ele estar super cansado com o negócio, de não estar dando certo, de estar dando muita dor de cabeça, de estar dando muita briga com a esposa. Tudo isso pode fazer com que ele tenha motivação bastante para trocar, então, esse ponto comercial, mais as 4 kitchen apps, por uma casa muito bem localizada. E aí, talvez, esse próprio investidor já queira ir morar nessa casa. E é isso. Mas... Ou ele tem a visão de mais tarde ir morar na casa. Mas é isso. Olha que interessante. Pro amigo do Newton, esse negócio foi muito vantajoso. Por quê? Porque ele poderia deixar de pagar 6 mil reais por mês de aluguel no negócio dele, na mecânica dele. E ele ainda ia ter em cima espaço para fazer mais 4 aluguéis ainda, alugando essas 4 kitchen apps. É claro que ele poderia tirar uma ou duas para ele mesmo ir morar por um tempo, até que ele encontrasse um novo local para morar. Mas... Mas é isso, pessoal. Eu quero só mostrar aqui para vocês um pouco dessa vantagem que esse amigo do Newton teve. E quem sabe... E quem sabe, mais tarde, eu consigo fazer também uma entrevista com o Newton e ele nos conta um pouco melhor essa história. Mas é isso. Eu só queria te dar essa ideia do investidor cansado de fazer aquele investimento. E ele quer se livrar do negócio o quanto antes. O próprio Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala bastante disso também. Ele fala que, muitas vezes, as oportunidades que ele encontrava para comprar um prédio era de algum investidor que, por algum motivo, estava cansado já com o negócio. Talvez esse investidor fosse ir morar em outra cidade e queria se livrar daquele pepino. E aí, um investidor que estiver consciente e que conseguir comprar esse negócio ou trocar esse negócio de forma vantajosa financeiramente, ele pode fazer um bom negócio e ele pode também reformar esse imóvel, colocar para alugar, reformar, colocar para vender. E, no caso do Newton aqui e do amigo dele, esse amigo vai conseguir economizar pelo menos, pelo menos, pelo menos 6 mil reais por mês de locação ao ter feito esse negócio. Legal? Então, o negócio foi feito. E é isso. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu não quero deixar ele muito longo. Eu queria te explicar essa ideia. E queria explicar que, se você quer fazer bons negócios, você vai precisar sim estar disposto a ir atrás para encontrar essas oportunidades que não acontecem o dia todo, basicamente. Elas acontecem de vez em quando e você precisa estar no mercado. Você precisa conhecer os corretores que estão fortemente atuando e que sejam bons no que fazem. Você precisa conhecer também a sua região para poder entender quais que são os valores dos imóveis naquela região e se aquela oportunidade é realmente boa ou não. Mas é isso. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Se você gostou dessa ideia, se isso aqui foi útil para você, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. E se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!